Qual que é a diferença de branding e marketing? Eu preciso dos dois, eu preciso só de um? Tem um que é prioridade, o outro mais ou menos? Qual que é a grande diferença e o que você deve aplicar aí no seu negócio, na sua carreira, pra você atrair mais clientes, faturar mais, fazer crescer o seu nome? Bora falar sobre isso hoje. Eu sou Juliana Marques e nesse canal a gente conversa sobre branding, as ferramentas que fazem as pessoas desejarem o seu nome, te colocar como a primeira opção na mente delas. O branding é a ferramenta que faz com que as pessoas, elas fiquem cheias de motivos, razões para escutar o que você tem para dizer, para parar, para te ouvir e te enxergar da forma que você deseja. Então vamos lá, eu quero te explicar qual a diferença desses dois conceitos, duas ferramentas aí que você deve estar usando no seu negócio, na sua carreira. E se você ainda não está inscrito nesse canal, você precisa clicar aqui e se inscrever antes que você esqueça, para você não perder todas as estratégias que a gente compartilha aqui para você crescer o seu negócio e a sua carreira também. Então vamos lá, para começar você precisa entender que marketing e branding não são as mesmas coisas, mas eles estão ali entrelaçados. Tem um conceito que eu quero trazer aqui para vocês, que é da Associação Americana de Marketing que fala o seguinte, marketing é a atividade e o conjunto de instituições e processos para criar, comunicar e entregar oferta que tenha valor para os clientes, parceiros ou sociedade em geral. Então a gente pode ver aí que o marketing ele é uma forma de envelopar qualquer coisa que você possa transformar em oferta. E o branding? Vou começar com uma analogia que vai te ajudar a ter mais clareza sobre essa ferramenta por aí. Marketing é como convidar alguém para sair, é como chamar alguém para um encontro, por exemplo. E branding são as razões pelas quais as pessoas falam sim. O que essa analogia é capaz de trazer para a gente logo de imediato aí? O marketing muitas vezes ele está focado ali naquela oferta, em circunstâncias mais momentâneas ali, mais práticas no momento que você precisa vender algo. O branding ele é a construção de significados em cima do seu nome. Ele é a construção de adjetivos, emoções que você associa ali ao seu nome. Então quando a pessoa pensa no nome da sua empresa ou pensa no seu nome, como uma profissional liberal ou autônoma, ela precisa associar aquilo às características, aos adjetivos que você deseja, como credibilidade, confiança, segurança, humanização. Tudo isso a gente consegue construir por meio do branding. E a gente constrói isso a cada ponto de contato que as pessoas têm com você. seja por meio da sua comunicação não verbal, ou seja, a sua imagem, a postura, os gestos, as roupas que você usa, o cabelo, a maquiagem, seja por um fundo de um vídeo, um ambiente, tudo isso a sua comunicação não verbal, o seu tom de voz, que é a sua comunicação para verbal, quanto também a sua comunicação verbal. As histórias que você conta, de que forma você conta essas histórias, as emoções que você vai acessando nas pessoas, isso tudo faz parte desse processo de gerenciamento da sua marca. Todos nós somos uma marca. Você como profissional autônoma e liberal aí, você precisa começar a se enxergar como marca. E ao entender que você é uma marca, por quê? Porque as pessoas já te percebem de alguma forma, você usa o branding para gerir essa marca, ou seja, ir trabalhando a percepção das pessoas ao seu respeito, como as pessoas te veem. E o que eu mais vejo são pessoas que têm muito a entregar, mas que ainda não conseguiram mostrar para as pessoas o quanto que a entrega delas é diferenciada. Eu tenho uma mentorada que ela é médica, especialista em dores crônicas, e ela tem uma consulta, que não é uma consulta qualquer, não é uma consulta como as outras dos outros médicos. A consulta dela é uma experiência. Mas as pessoas, elas não sabem disso. Só descobrem isso quando estão ali na consulta com ela. Uma pessoa que ainda não teve uma consulta com ela, não sabe o quanto que a consulta com ela é diferenciada. E aí, por meio do branding, a gente conseguiu transformar essa percepção das pessoas, fazendo conteúdos que acessem as emoções extremamente humanizada, extremamente cheia de propósito que ela acessa no momento de consulta. Por meio dos vídeos, das legendas, por meio dos stories ali, a gente conseguiu fazer com que as pessoas percebessem esse diferencial dela. Hoje, a agenda dela é lotada, ela conseguiu aumentar muito o valor dela no mercado, a consulta dela é muito acima do preço que os outros profissionais da mesma área dela cobram. E a agenda dela tem fila de espera. Porque a gente precisa fazer com que as pessoas percebam, elas vejam, antes mesmo delas terem aquele contato com você. Porque o que acontece, gente, é que as pessoas, muitas vezes, elas não têm oportunidade de ter aquele contato com você em outra circunstância. E a gente precisa mostrar pra elas, dar razão pra elas ali escolherem você e pagarem mais caro pelo que você oferece. A Metstick, uma das principais agências de branding do mundo, elaborou um quadro pra você conseguir comparar. Esse quadro eu gosto muito, vou colocar aqui pra vocês poderem ver e entender um pouco mais dessa diferença. O branding, ele é o longo prazo. É aquela construção ali dos pontos de contato que eu tava falando pra vocês. A cada ponto de contato, você vai valorizando o acesso a você, valorizando uma hora com você, ao ponto das pessoas pagarem mais caro, quererem pagar mais caro ali com você. O marketing, ele é algo a curto prazo. Ele é aquela ação ali que você faz pra vender o seu produto. O branding, ele é o macro. Ele é a construção ali de todos os sinais que você vai emitindo pras pessoas. E o marketing, ele é o micro. O marketing, ele é aquela ação que você faz. O branding, ele define a trajetória. O marketing, ele define uma tática. O branding, ele é o motivo pra comprar. O marketing, ele é o motivo pra comprar a primeira vez. O branding, ele fideliza. Ele faz com que as pessoas, elas tenham experiências com você, ao ponto de elas quererem voltar, ao ponto de elas quererem te indicar. O marketing, ele gera reações àquela ação que você faz. O branding, ele é ser. O marketing, ele é fazer. O branding, ele é o foco em criar relacionamentos. E o marketing, ele tem o foco em criar necessidades. Então, quando a gente cria relacionamentos, né? Explicando um pouco mais o branding. Quando a gente cria o relacionamento com o seu público, aquele público, ele vira um público que quer tudo que você oferece. Porque ele confia em você. E esse é um ponto de grande diferenciação em relação ao branding. Tá, Ju, mas e agora? Eu preciso de marketing ou não preciso de branding? A verdade é que você precisa dos dois. Os dois, cada um deles tem a sua função, a sua ferramenta pra um determinado momento, pra uma determinada estratégia que você vai usar pra um determinado produto. Eles não são excludentes, eles se complementam. Você precisa do marketing pra continuar divulgando os seus serviços. Mas se você tem um bom branding, você consegue aumentar a vida, que a gente chama, né? O lifetime value, a vida de compra daquele cliente. Porque o cliente se fideliza e aí, quando você aumenta o seu relacionamento, o cliente vai comprar de você várias vezes. E isso faz com que você diminua o custo de aquisição de cliente, por exemplo. O marketing, ele amplia o alcance da sua voz. O branding, ele faz com que as pessoas queiram ouvir a sua voz. O marketing, ele te coloca como uma opção dos seus clientes. O branding, ele te coloca como a primeira opção do seu cliente. Isso não significa que o branding é maior que o marketing, mas significa que um não pode viver sem o outro. Agora você já sabe, tem com clareza aí a diferença entre marketing e branding. Já entendeu quando e como usar os dois por aí pra alavancar sua carreira, o seu negócio? Dá um like aqui nesse vídeo se você gostou e me escreve aqui nos comentários se você já conhecia o branding, se você já aplica, como você aplica o branding aí na sua carreira, no seu negócio. Deixa a gente te conhecer. E compartilha esse vídeo com uma empreendedora que você gosta, alguém que você quer ver crescer aí com o seu negócio e a sua carreira. E se você não tá inscrito no canal, se inscreve, porque toda semana tem vídeo aqui pra você aprender a aplicar as ferramentas de branding pra alavancar a sua carreira e o seu negócio. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!